O que que eu faço do latim? Ei, 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 não sei o que será de mim, não sei, não sei Eu já não posso nem pensar assim, assim Por que então devo estudar latim, latim? É um osso duro pra mim estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero, porque no latim ganhos é zero O que que eu faço do latim? Ei, 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 não sei o que será de mim, não sei, não sei Eu já não posso nem pensar assim, assim Por que então devo estudar latim, latim? É um osso duro pra mim estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero, porque no latim ganhos é zero Se aritmética serve, pra somar-se a gramática serve Pra falar-se a ginástica serve Pra pular ao professor vou perguntar O que que eu faço do latim? Ei, 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 não sei o que será de mim, não sei, não sei Eu já não posso nem pensar assim, assim Por que então devo estudar latim, latim? É um osso duro pra mim estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero, porque no latim ganhos é zero O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei Não sei o que será de mim, não sei, não sei Eu já não posso nem pensar assim, assim Por que então devo estudar latim, latim? É um osso duro pra mim estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero, porque no latim ganhos é zero Ei, 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 ei